E aí Que coisa de vocês? Kevin! Olha lá! Olha lá! Vem lá, vá lá! Vai senti o carro! ... ... ... ... ... ... Acolo eu dormia. Não dormia. Não dorme aqui. Não! Não põe isso para fazer essa. Caz de lá. Tô-am colocado em janta. Vai lá, não. Vai lá, não. Vamos lá, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não há nada de dar, não? Você lhe dá o que é? Você dá goa para o ozô. Pomem-lo! Você lhe dá o joel? Você dá o que? Você lhe dá o joelho, se lhe dá o joelho. Você lhe dá o joelho, se lhe dá o joelho! Você lhe dá o joelho que eu saanco tira o joelho. Quando você lhe dá o joelho para o joelho. Você vai me jogar? Não pode ficar. Não pode ficar. Não, não. Não mergi. . 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 Mãã, vim! Mãã, vim! Mãã, vim! Mãã, vim! Se ajuta a se calça! Não, 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 não! Não! Ele pôs um papo! Ele, ele! 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 Ele, ele! 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 Ele prometeu! O que wereujíes? Ele pôs um haldeca Acham galera! F stressed... Me leem! Abre o chão! Abre a chão! Mázo! Abre a chão! Abre a chão! Hahahaha Hahahaha Já lássai em curto vídeo, deve ser fácil Hahahaha 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 É que o palauro pode ceder a searga. Não é nervoso. Trec pe gaur. Beleaz-me com o pilhajeira. Masa-me o torre aia. Não é curto com o canci e aí. Lá-se-mão com o canci e aí. Deci, por lá o urbô, râmânei meu, hein? Pâná a urbô, râmânei meu, não? E greu a gente? Hã? Ai, Kevin! E greu a gente? Coitou-te teói, cara? confeis e aí faz apenas coisas que vão fazer não sei o que você fez com a ponte você não botei que você tem que filmar precisar eu vou fazer uma vez que eu te filmo e como você pode fazer vamos ver com o que você pode fazer se guarde o teto E aí, onde te adeus? O louça, resta desировante do língu. Bebe, bebe E aí, bebê! Este é o teniscopo em pericol public! Não faz o que eu ia e a capa! Baaa! Baaa! E aí, o que você faz? Olha, olha! E aí, Jesus! E aí, vamos lá Daria, onde você faz o trecho. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.